Olha, acompanhando uma ocorrência dos militares da 148 CIA, que foram acionados na rua Aurora Nogueira, no bairro São Jorge, a uma agressão. Ao chegar no local, foram constatadas duas pessoas machucadas com corte de faca. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é essa mulher que se encontra presa. Aparecemos no local lá, onde segundo relatos das vítimas e testemunhas, a autora, por motivos de ciúme, ele deferiu golpes com uma faca contra as vítimas, causando as lesões em ambas. Diante dos fatos, tomado o conhecimento, a Polícia Militar tomou as devidas providências e está encaminhando a delegacia para as providências cabíveis. Ondeceu que esse vagabundo aí, pegou e segurou eu para a ex-mulher dele e o filho dele me bateu. Você tem um relacionamento com ele? De um ano só, um ano e dois meses, graças a Deus. Mas esse negócio da faca aí, você chegou a agredir ele com a faca? Não, ele é pilantra mesmo. Ele que bateu nos outros, semana passada, falou que eu que peguei faca para ele, sem vergonha, nem encostei nele, não. E se sangra na sua mão, o que que é? É ele que deu, pegou e puxou a faca, cortou a minha mão.